Oi! Estamos de volta, viu? E o bagulho agora vai ficar... Louco. Eu estava vendo o canal do Abud, que é um iraniano aí, um árabe, sei lá, sabe? Kibe, Habibs, essas coisas. Isole. E ele fez um vídeo mandando mensagem pra 100 celebridades esperando que alguma respondesse. Nesse caso, eu vou mandar mensagem para empresas tentar conseguir produtos de graça. Tipo, ah, vou mandar mensagem pra McDonald's, me dá um Big Mac aí, na moral. Depois eu vou pra carro, mais ou menos é isso aí. Eu tô aqui com o meu celular e eu tô aqui no Instagram. E o meu celular não grava tela, mas eu consegui baixar um aplicativo pirata que grava tela. Nem sei se é pirata, às vezes é só um aplicativo. Então pode ser que ele apareça aqui em algum canto, o logo, eu não me importo, deixa aí, porque ele me ajudou a gravar, vai ficar. Vamos lá, vamos ver aqui uma empresa aleatória. Vamos no McDonald's. Vamos começar com o McDonald's. Se você coloca MC, aparece... MC KS Oficial. Quem é esse cara, bicho? Ele tem um 4x5. Foco, gente. Foco. McDonald's, tá aqui embaixo. Oi. Me dá. Me dá. Me dá. Um Big Mac. Estou faminto. Certo, já que estamos aqui em comida, vamos seguir essa linha de raciocínio, né? Vamos procurar aqui, deixa eu ver, um sushi aleatório. Tem aqui o Cane Sushi, seguido por Guilherme YMS. Vou dar mensagem pro Sushi. Oi. Sushi. Eu gostaria de um sushi. Como é que eu faço? Soube que é peixe cru morto. Então, se não cozinha, tem que ser de graça, né? Tem que ser de graça. Nós responde aí. Temos um McDonald's, temos um sushi, mas nem só de McDonald's e sushi vive o homem, não é mesmo? Em homenagem ao Abu, de que é árabe, vamos pedir ao Habibs. Habibs Oficial. Seguido por Cadê Mariana. Cadê Mariana? Não sei. Peraí, isso aqui é o Luan Santana? É o Luan Santana. Pronto. Já vai ser meu gancho aqui pra pedir meu lanche de graça. Oi, Habibs. E aqui, que você tem muitos dinheiros para contratar o Luan Santana. Em proporção, me dá umas 500 esfirras. Não vai nem arranhar o orçamento. Fica aí a dica. Vou me mandar uma piscadela. Cadê a piscadela? Ó, o Luan Santana já participou aqui de duas fotos do Habibs. Três. Corbute. Quatro, meu irmão. Então o Corbute, o Corbute já tá vivendo. Cinco. Seis. Rapaz, o Luan Santana virou garoto propaganda da Habibs, eu nem sabia. Subway. Subway Brasil. Eles falam português, né? Porque só o Subway é metrô. Oi, Subway. Gostaria de comer um sanduíche do meu tamanho. Tenho 1,84 centímetros. Metos. Sim. É. E não quero pagar. Pois vocês já são ricos e exploram ao máximo o capitalismo. Capitalião. Capitalismo. Viva Karl Marx. Sem marca pra cacete de comida, tem o Burger King. Burger. O Burger King já sei o que eu vou fazer. Preste atenção. Vou dar um print aqui no McDonald's. Burger King. É esse Burger King oficial. 2.500 seguidores não é possível. Peraí, não é possível. O BK, além de ter poucos seguidores, não tem nenhum perfil verificado. É isso mesmo? Tem que ter, velho. Um perfil no Instagram não é possível. Não tem, velho. Como assim, cara? Não tem? BK. O que eu vou fazer? Vou fazer o Bob's. O Bob's deve ter. Bob's Brasil. Se liga. Oi, Bob's. Belê. O McDonald's está na jogada querendo me dar um lanche de graça. Vai perder essa oportunidade? Tenho 30 mil seguidores. Vou dar uma foto pra provar. Não perde essa chance. Tamo junto. Oi, dominó. Vamos jogar uma mão de dupla? Eeeh, brinx. Sei que vendem alimentos. Gostaria de uma parceria. Vocês me dão comida e eu divulgo no meu Instagram. Sou famosinho. Sou digital influencer. formador de opinião. Não perde essa oportunidade. Gente, acho que tá bom de comida porque se eu continuar pedindo comida desse jeito eu vou engordar ou vou morrer de algum tipo de doença. E se eu mandasse uma mensagem pro véio da Havan, velho? Havan oficial. Essa? A loja do véio da Havan? Eu acho que era. Vocês conhecem o véio da Havan, não conhece? O véio da Havan é esse cara aqui, ó. O véio da Havan é o dono da Havan. E o véio da Havan tá em alta na internet porque ele apoiou o Bolsonaro. Então eu vou mandar uma mensagem pra eles. Oi, Havan. O véio da Havan gostaria de falar com o véio da Havan. Seria possível? Sou muito fã. Queria que ele fosse meu pai. Até criei uma música pra ele. Oh, dá pra mandar a música? Vou mandar agora. Não tenho pressionado pra gravar. Véio da Havan, véio da Havan, véio da Havan, véio da Havan, tá chegando pra você. Ninguém tá entendendo o que está acontecendo. O véio da Havan que está comparecendo. Véio da Havan, véio, véio da Havan. E não enviou, tudo bem. Fala pra ele que eu mandei um abraço. Me dá um tênis. Uso o mesmo pra correr e ir pra rua faz três anos. Vamos agora para games. Vou tentar ganhar um Playstation aqui. Sony, seguido por Aron Félix. Oi, Sony. De boas, me dá um PS4 aí. Só de zoas. Porque ninguém espera que você o faça. Então você vai surpreender o mercado. Super publicidade pra você. Sou amigo do Aron. Fica a dica aí. Vai aqui, né? O que você sabe? Xbox, caixa X. Minha meio milhão de seguidor. Oi, caixa X. Eee, brinquei com a tradução. Me vê aí um videogame de graça. Pois até tem dinheiro. Mas se eu comprar, não vou pagar a conta da luz. Que terei que viver. Adeus dará. Fazendo fogueira dentro da minha casa. Imagine o perigo. Deixa eu ver aqui mais empresas. Vamos dar pro YouTube. YouTube Brasil. Oi, YouTube BR. Suaveira da Bahia. Você é parceiro. Quase nunca desmonetiza meus vídeos. Vamos ajudar na alavancagem aí. Adiciona meu canal. O algoritmo. Nunca te pedi nada. Sério. Tá foda. Então já entramos em rede social. Me lembrou que eu preciso falar com o Instagram. 301 milhões de seguidores. Será que ele vai me responder? Só tem um jeito de descobrir. Tá seguindo 200 pessoas. Quem que o Instagram tá seguindo? Ruiz não sei quem. Ah tá. É o top. Beleza. Tá compreensível. Oi. Mano Insta. Quero pedir um favor. Por favor. Porque é um favor. Tem que ser educado. Muda o meu arroba para só Balean. Porque atualmente é Balean BR. Inclusive segue lá. E o cara que tem o arroba Balean não usa o Insta. E isso é falta de lucro para vocês. Só um top. Fiz dois meses de administração de empresas. Sei do que falo. Pessoal, caso você não saiba, é verdade. Se você for no Instagram, Balean é um cara que postou uma foto do M10 de folhas rosa. Que eu imagino que isso aqui seria editado. Ele tem 35 seguidores e nunca mais um Instagram. E tá roubando meu nome. E eu acho isso uma puta foto de sacanagem. Que outras empresas eu posso mandar mensagem? Vou mandar mensagem para uma empresa de carro. Vou mandar mensagem para a Chevrolet. Chevrolet Brasil. Na verdade, eu não vou fazer melhor. Quer ver? Tem um vídeo no meu canal onde eu falei que eu tentei comprar um Celta. Só que eu só tinha 500 reais. Vou pedir um Celta. Vou pedir um Celta, velho. Vídeo que eu falei dos carros do YouTube. É esse vídeo aqui. Tem 215 mil vídeos. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Cala a boca. Que é o vídeo dentro do vídeo. Já quebra a quarta parede. Compartilhar. Copiar link. Oi, Chevrolet ou General Motors. Nunca sei como chamar. Vou chamar de Chevrolet Motors. Queria pedir um Celta de presente. Vou rolar o vídeo. Como pode ver esse vídeo? Peraí, entrega meu link aí. Como pode ver esse vídeo? Youtubers famosos andam de carros de 2 milhões enquanto eu ando de metrô. Se eu andar de Celta, estarei fazendo publicidade de graça. Acho que vocês só têm a ganhar. Por favor, quero branco. Quatro portas. Ar-condicionado. Vidros e travas elétricas. E som de fábrica. Nunca se sabe como a gente vai ganhar um Celta de graça. Já que estamos em carros, vamos para Volkswagen. Caramba, quase um milhão de seguidores. Oi, Volkswagen. Suave. Me dá um gol. Modelo novo. Mas tem que ter direção hidráulica. Pois estou quase pegando ler de tanto editar vídeos. Sou influencer. Deixa eu ver a Fiat agora. Será que eu consigo ganhar um carro? Será que eu consigo ganhar um carro? Hein? Produção. Tem ninguém ali. Fala, Fiat. Suave. Meu amigo tem Argus vermelho. E eu ando de ônibus. Acho isso injusto. Seria melhor para vocês se nós dois tivéssemos Argus. Propaganda. Saca? Cadê a piscadela? O meu, eu quero, branco ou branco. Entra em contato. E se eu fosse mais ambicioso um pouco? Eu vou subir esse cara. Vou mandar para Peugeot. Você tem 27 mil. Bem menos seguidor. Talvez isso aqui eu consiga. Oi, Peugeot. Peugeot, não. Peugeot. Meu sonho é um RCZ. Sou famosinho. Imagine ganhar um RCZ de presente. O videozão que eu não faço no meu canal. Para vocês venderem mais. Eu quero o carro, branco. Será que tem alguma foto do RCZ aqui? Não tem. Só tem esses negócios. Essa foto desses carros conceitos. Esses carros futuristas que parecem filme do futuro. E esses carros nunca vendem. Aí os carros adoram. Você fala, rapaz, olha o carro que o Peugeot lançou. Olha o carro todo futurista. Parece uma nave espacial. E ele nunca lança. É tipo esse carro aqui. Que parece uma pera. Você nunca vai ver isso aqui numa loja. Não existe. Aqui, carro conceito. Isso aqui seria foda se vendesse para andar na rua. Mas não vai vender. Não existe. Peugeot RCZ. Esse é o carro que eu pedi para Peugeot. Parece que é um carro super caro. De 2 milhões, né? Mas não é. 60 mil conto usado, né? Porque vamos trabalhar com coisas novas aqui por enquanto. Fala, Mercedes. Queria uma C200. Não vou pagar. É presente. Tamo junto. BMW. Me dá uma BMW X6. Meu sonho faz 10 anos. Quando o dono da empresa que eu trabalhava ia para lá com ela. Eu queria nascer de novo. Filho dele. Me dá um X6. Senão eu vou expor que vocês são desumidos. Que empresas mais eu posso solicitar? Produtos e serviços. Já fomos carros, videogames, comida. Velho da Havan. Roupa, né? Supreme. Não, mas é em inglês. Não sei falar em inglês. Eu vou tentar arranhar o melhor inglês que eu consegui aqui. Hi. I am. I'm. É assim que se inscreve? I'm a famous youtuber Brazilian. My channel se chama Mr. Polado Fundo. But you can call me Polado. I'm famous. And I have many sócias pelo Brasil. I would... Como é que se escreve? Would like. É uma... I'd like. Pera aí, gente. Isso aqui é uma mistura de estupidez? É assim que se escreve? É uma mistura de estupidez com aulas fragmentadas de plena minha cabeça que eu não lembro. Com embromejo. A Supremis Casaco. De Moletón. Havaianas. Caramba, 2 milhões de seguidores? Havaianas. Todo mundo usa. Recuse imitações. E aí, 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 aí. Chegar fazendo uma graça, né? Vocês têm muitas modelos de pé. Porque você vende chinelo. Mas hoje eu não quero comprar chinelos. Eu quero comprar algo muito mais precioso. Gostaria de saber se vocês vendem pequeno pezinho. Mas não tenho dinheiro. Troco postores. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um T. Vou editar esse vídeo e já adiantar o processo. Porque eu não tenho nada melhor para fazer hoje. E vou dar um T para ver se alguma empresa responde. Então, depois eu gravo. Ou vejo se algumas delas vão responder. E aí, a gente continua o vídeo. Imagina se eu ganho. Coisa de graça. Imagina se eu ganho. Sapato do véio da Ravan. Você é bravo, véi. Bom, pessoal. Voltei aqui. Cinco horas depois. Só acessando aqui o meu Instagram. Nas mensagens, eu acabo de perceber que eu fui respondido. Mas eu fui respondido por apenas uma empresa. Estamos respondidos apenas pela empresa Cani Sushi. Vamos ver aqui, ó. Cani Sushi já respondeu. Olá, bom dia. Hoje estamos fechados. De segunda a sábado, teremos prazer em AMD, underline, espaço L.O. Ok. No caso, a minha solicitação de sushi e peixe cru não foi atendido. Que não era para ser cobrado, porque ele não é cruzido. E tivemos aqui uma pessoa que ainda não está tão familiarizada com o teclado de um celular, não é mesmo? Mas não tem problema nenhum. Enfim, o vídeo foi esse aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Tamo junto. Obrigado pelo seu apoio. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri